e pronto para mais um dia tá um pouquinho frio um pouquinho gelo que não é que tem que trabalhar mais para caçar tá duro aí ó é que tá os pés de laranja um pouquinho gelo por aí tá frio também porque aqui tem gelo de todo lado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal